Mais um escândalo do governo Lula vai ser varrido pra debaixo do tapete pela extrema imprensa brasileira. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Poucos dias atrás, o site Revista Oeste revelou uma verdadeira bomba a respeito do governo Lula. Na verdade, trata-se de um legítimo caso de fake news por parte da mídia governista, que é a bancada, é claro, com o dinheiro do pagador de impostos. No começo deste ano, o site oficial do governo federal publicou uma notícia que louvava a capacidade do governo petista de melhorar a vida dos índios brasileiros. Eis a manchete. Ações do governo do Ministério da Saúde reduzem números de óbitos no território Yanomami. Ou seja, a notícia deu a entender que por conta das boas ações do governo Lula, menos índios desta etnia morreram durante o ano de 2023, o primeiro ano desse terceiro mandato do molusco. Segundo os dados apresentados na reportagem do site governista, 308 índios Yanomamis vieram a óbito em 2023, contra 343 em 2022, o último ano do governo Bolsonaro. Essa seria uma bela redução, não é mesmo? Afinal de contas, estamos falando de uma queda de quase 10% na mortalidade indígena, de um ano para o outro. Só que é aí que está o pulo do gato. Apurado pelo pessoal da revista Oeste, os dados usados para fundamentar a reportagem do site gov.br consideram as mortes de Yanomamis apenas até o mês de novembro. Dezembro ficou de fora dessa conta. É fácil chegar a um resultado positivo desse jeito, não é mesmo? Só que agora, nós já temos os dados consolidados para o ano de 2023 todo, janeiro a dezembro. E adivinhe só? O número de mortes da citada etnia indígena foi maior no ano passado sob o governo Lula do que no ano anterior, sob a gestão Bolsonaro. Conforme os dados oficiais do Sistema de Informação de Atenção à Saúde Indígena, CIAZE, 37 Yanomamis morreram durante o mês de dezembro. Ou seja, o total de óbitos no ano de 2023 chegou a 345, portanto, um número superior ao ano anterior. E apenas para apimentar ainda mais essa história, dias depois da reportagem divulgada pela revista Oeste, dados ainda piores foram divulgados desta vez pelo site Poder 360. Na verdade, o número total de mortes entre os membros da etnia Yanomami em 2023 seria de 363, ou seja, 5,8% maior do que o último ano do governo Bolsonaro. Ok, esse percentual de aumento pode ser considerado irrelevante, algo quase sazonal, uma variação normal de um ano para o outro. Contudo, o que não é nada irrelevante é a hipocrisia da esquerda em mais esse tema. Você se lembra de todo o escarcel feito por essa turminha barulhenta na época do Bolsonaro? O ex-presidente chegou a ser acusado de genocídio por conta do número de mortes entre os Yanomamis. Na época, até mesmo o Todo-Poderoso STF ordenou uma investigação a respeito do tema. É que são tantos ataques ao capitão que a gente até acaba esquecendo. Agora, durante o governo Lula, o silêncio dessa turma chega a ser ensurdecedor. E acredita ou não, a citada reportagem do site governista, contendo informações claramente falsas, continua no ar para todos apreciarem. No começo do ano passado, portanto, no início do seu terceiro mandato, Lula visitou as terras dos Yanomamis para supostamente denunciar o descaso do governo Bolsonaro. Naquela época, o molusco prometeu acabar com a mortalidade dos indígenas. Pois é, vai vendo. A realidade, contudo, é totalmente diferente. Os conflitos com garimpeiros permanecem inalterados e a desnutrição entre os membros dessa etnia ainda é um problema muito sério. A coisa é tão absurda que o próprio Supremo Ministro Barroso interviu, mandando o governo federal fazer um plano de contenção para garantir alimentos aos Yanomamis. Alguns ministros do governo Lula visitaram Boa Vista, a capital de Roraima, estado onde fica a maior parte das terras dos Yanomamis, para instalar uma unidade das chamadas Casas do Governo Federal. O objetivo desta vez é coordenar as ações permanentes do governo no território Yanomami. Dentro dos ministros presentes, encontra-se Ricardo Lewandowski da Justiça, Marina Silva do Meio Ambiente e a própria Sônia Guajajara dos Povos Indígenas. Seria divertido ver essa turminha fazendo uma análise realista dos resultados obtidos pelo governo Lula em seu primeiro ano de mandato. Será que o Molusco também seria acusado de genocídio? No último mês de janeiro, o site do Conselho Indigenista Missionário da Igreja Católica fez uma importante denúncia. O índice de desnutrição entre as crianças Yanomamis terminou o ano de 2023 igual ou até mesmo pior do que em finais de 2022. Naquele ano, portanto, o último do governo Bolsonaro, mais da metade das mortes relatadas entre os Yanomamis foram de crianças de até 4 anos de idade. Não se sabe ainda os dados referentes à mortalidade infantil no ano de 2023, mas é bem provável que os percentuais sejam semelhantes. Dada a repercussão negativa do caso, alguns membros do governo Lula precisaram se explicar publicamente. Foi o caso do Ministério dos Povos Indígenas que divulgou uma nota. Adivinhe só? Se eximindo totalmente da culpa e responsabilizando, acredite se quiser, a bancada ruralista no Congresso Nacional por esses resultados desastrosos. Essa é a famosa síndrome do Homer Simpson. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Porém, ainda que a base governista faça vistas grossas para esse fato e que a mídia brasileira passe pano, mais uma vez para o governo Lula a coisa já virou um verdadeiro escândalo internacional. Veja, por exemplo, um artigo publicado no site Newsweek, com o título Lula está de volta ao poder, mas indígenas têm pouco a comemorar. Em determinada parte do texto, podemos ler o seguinte. Os indígenas do Brasil têm sido usados como ferramenta de propaganda e promessas vazias de campanha, sem mudanças reais. Isso é, basicamente, a mais pura verdade. Uma leitura extremamente correta por parte dos gringos a respeito da situação dos índios no Brasil. Mais uma vez, estamos diante de um gritante caso de hipocrisia por parte da esquerda brasileira. Esse caso é bastante semelhante ao das queimadas, e também a bandeira da inclusão social. Em todos esses pontos, o discurso da campanha do Lula e também dos seus apoiadores afirmava que Bolsonaro foi um completo desastre nessas áreas e que o molusco de nove dedos faria a coisa muito melhor. Pois bem, em todos esses aspectos, o primeiro ano do terceiro governo do ex-condenado foi muito pior do que o governo anterior. Essas mentiras, por óbvio, já estão mais do que escancaradas. Mas o que fazer? Elas já serviram ao seu propósito. A saber, enganar o isentão e a lacrosfera para que essa gentalha votasse no Lula de novo. Relevadas as mentiras do governo petista, e demonstrada mais uma vez a hipocrisia da esquerda brasileira, fica então a grande pergunta. Qual é a solução que nós libertários apresentamos para o problema dos Yanomamis? Como já ficou bastante claro para um espectador atento, o Estado não é a solução real. Tanto o Bolsonaro quanto o Lula fracassaram nesse intento. A única resposta para o problema dos indígenas brasileiros, como em qualquer outra situação, é de fato a liberdade e a propriedade privada. Atualmente, o território dos Yanomamis cobre uma área de 96 mil quilômetros quadrados. É difícil até pensar no tamanho dessas terras. Mas para facilitar a compreensão, basta lembrar que essa área é superior à área total do território de Portugal. Pois é, nas terras Yanomamis vivem 30 mil indígenas. O que devia ser feito com essas pessoas de acordo com a ética libertária? Muito simples. Entregue as terras para os índios, garanta-lhes a propriedade efetiva dessas terras, conceda-lhes liberdade total para usar as terras como bem entender, e o principal de tudo, trata os índios como gente igual a gente. De posse das terras, agora efetivamente suas, o índio vai poder tratá-las como bem entender. Ele poderá explorar os recursos naturais, poderá alugar partes do território para que outros explorem, poderá vender parte ou a totalidade das terras, ou até mesmo mantê-la completamente intacta para cultuar seus antepassados. E a partir de suas escolhas, os Yanomamis haveriam de arcar com as consequências de seus atos, como acontece comigo e com você. O grande problema dos indígenas no Brasil, na atualidade, é que eles são tratados em grande medida como bichos em uma jaula, a serem domesticados por outros seres humanos. Isso é cruel e desumano. A melhor solução para o caso das diversas etnias indígenas que ainda habitam o Brasil é tratar essa gente como detentores dos mesmos direitos que quaisquer outros cidadãos. Se você quiser uma análise mais aprofundada sobre esse caso, recomendamos o vídeo do canal Uncapsule Classic. Quais terras são dos índios? Link na descrição. Assim como qualquer outro ser humano, o índio não precisa do Estado. Ele precisa, isso sim, de liberdade. A vida de um indígena vale tanto quanto a minha e a sua. Portanto, por ser extremamente valiosa, ela não deve ficar nas mãos de políticos, que se preocupam apenas em escravizar a imagem do índio para vendê-la como propaganda estatal, especialmente para os gringos. A solução para a mortalidade entre os Yanomamis não está no governo Lula, nem no governo Bolsonaro, nem nos seus ministérios. Ela está, de fato, e isso sim, na liberdade e na propriedade privada. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi escrito por Quinta Essência, revisado por Historiador Libertário e narrado por Quirigmo. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!